Música Seguidor de linha, resgate e sumô de robôs. Os termos se referem às categorias das competições de robótica e estão cada vez mais presentes no vocabulário e no dia a dia dos estudantes do IFPR. Hoje, todos os campi da instituição possuem projetos na área, nos quais os estudantes aprendem como construir e programar robôs para as competições. Eu participo dos projetos aqui no Laboratório Maker que tem Arduino. Então, lá é a máquina 3D, também outros projetos, placar do tênis de mesa. E tudo que nós desenvolvemos aqui de produção tecnológica, eu participo ou estou participando como bolsista ou como voluntária, também Arduino, voltado para a arquitetura aberta e etc. Engana-se quem pensa que apenas os apaixonados pela área da informática participam. Os projetos de robótica do IFPR, estudantes dos diversos eixos temáticos, são estimulados a aprender mais sobre o assunto. A participação nos projetos leva os estudantes a ampliarem os horizontes acadêmicos, construírem conhecimentos e compartilhá-los nas competições com outras equipes e instituições e desenvolverem habilidades que serão importantes no futuro, em suas vidas profissionais e pessoais. A questão da eletrônica, como a gente mexe com o Arduino, que é um sisteminha mesmo, a plaquinha ali, a gente teve que aprender muito de eletrônica sozinho, por conta. Inglês, toda a programação é baseada em linguagens que são em inglês. Então, a gente teve que ir atrás, porque quando a gente ia estudar, a gente achava o quê? Apostilha em inglês, tutorial em inglês. Então, a gente teve que ir atrás de tudo isso, visando o melhor desempenho na robótica. Eles vão desenvolver os conhecimentos da robótica dentro da eletrônica, dentro da programação, dentro da mecânica e também trazendo todos os conteúdos que eles estudam dentro da sala de aula. Então, toda essa parte de comunicação interpessoal que eles realizam dentro das disciplinas, dentro da sala de aula, eles trazem para a equipe, trazem para os seus projetos e trabalham isso de forma a engrandecer o seu desenvolvimento pessoal e profissional. As ações institucionais para fomento da robótica iniciaram em 2013. A partir de 2014, chamadas internas distribuíram recursos para que os campi pudessem adquirir os materiais e equipamentos necessários aos projetos. Em 2017, os 25 campi foram contemplados. Agora, em 2018, com a criação de uma coordenação de robótica e novas tecnologias, ligada à agência de inovação do IFPR, as ações na área da robótica ganham ainda mais fôlego. Com o passar dos anos, 2014, 2015, 2016, 2017, nós chegamos com a marca dos 25 campi, ou seja, 100% dos campi participando ativamente com a robótica dentro dos seus campi. E agora, em 2018, com o incentivo novamente de mais um edital da Olimpíada de Robótica e o aporte sempre na casa dos R$ 2 mil por ano para cada campos. No ano de 2016, então, teve um segundo edital no final do ano, que foi exclusivamente para aquisição e complementação de novos equipamentos voltados para robótica de acordo com o grau de implementação já do campos. No mês de maio, os 25 campi realizaram as etapas locais da Olimpíada de Robótica do IFPR. No dia 12 de junho, o campus Foz do Iguaçu cedia a etapa estadual, em que as equipes dos campi competem entre si. Da etapa estadual serão escolhidos os representantes do IFPR para a Olimpíada Brasileira de Robótica, para o Salão de Robótica e para a sétima edição do Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação, o CEPIM. Legenda Adriana Zanotto